Mais uma história Pra quem não sabe, eu fiz aquelas histórias lá e acabou Muito antes, agora eu tô fazendo a história Do Ezequiel e o Everson Que foi a pedido do Ezequiel, meu primo E aqui vamos pro vídeo Ai, ai, meu celular, meu celular, meu celular Meu celular Meu celular Tô bonito, só com a barriga Você fez o merda Também é uma história real Que deu um soco na cabeça Que é o Que juntinho Toma na cara, merda Eu sou mais forte do que você, admite Mas eu vou fazer aqui mais histórias Olha, Everson Eu vou preparar um lugarzinho, tá Pra você brincar com De madeira doida É sério? É, é sério, cara Você vai adorar brincar Não, minhas pernas Você quebrou minhas pernas, merda Pra você aprender a não quebrar a minha também Eu gosto Pra você Não fazer isso mais comigo Mas eu deixo que Morra Meu Deus Meu Deus É o que ele precisa ficar aqui com o que é frio Meu barriga é medo Não aconteceu Quase aconteceu Mas... Hum... Esse aqui é o pai dele, então eu vou botar aqui o nome do Peter, pra diferenciar. Bota a merda. Que que tá acontecendo aqui? O pai, eu ia ver só quebrar o meu celular. Quebrou? Você acha que aquilo é barato? Aquilo custão de encarnado. Mas agora que você fez, você vai me cuidar hoje. Eu vi a lei. Eu vi a lei. Toma, pra você pinguei. Ai, ai, ai. Toma, merda. Toma. Eu vou fazer mais um vídeo, mas vai ser luta de bebês. Toma, toma, toma. Eu vou te prender e não quebrar meu celular. Ai, merda. Ai, mas coluna. Podia ter quebrado minha coluna. Mas, eu sou vestido. Pão com manteiga. Pão, pão com manteiga. 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 Toma! 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 Boa! Calma aí o Zaquilo. O Everson quebrou o celular do Zaquilo. O quê? Aquilo quase cortou o seu rei! Ah, mas ele vai vir o Everson. Everson! Vai naquilo! O que foi? Você disse que eles... O seu vô disse que você quebrou o celular do Zaquilo. Aquilo custa um rei mesmo. E por isso você vai morrer agora. Vou pegar o sorriso para comprar. Nem pensar! Tchau! 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 Toma a corona Mil anos após isso Ah não Ah não, ai meu pé Estou quebrando meu pé, merda Ah não, Zequiel e Everton Eu só queria te largar Porque eu sou só que você Zequiel, cara Eu também com você mesmo Seu merda Seu merda Você me janta aqui Tomar a faca, manda a faca Você não vai mais jogar Minecraft Seu merda Você nunca mais vai jogar Minecraft na sua vida Zequiel, você tá vivo Que momento de alegria Agora sai daqui, merda Eu tenho que resolver uma coisa com ela Calma aí Para finalizar o vídeo Todos vamos morrer em comunhão Vivendo felizes para sempre Nós vamos morrer em comunhão Que coisa linda Todos morremos em comunhão Nós vamos morrer em comunhão Nós vamos morrer em comunhão